Esse ano foi um ano de muito trabalho aqui no Senado Federal, onde buscamos, todos nós, juntos, incansavelmente, imprimir a essa gestão a marca do diálogo, da participação coletiva e da efetividade dos resultados. Onde buscamos promover a união e o entendimento entre senadores e senadoras, partidos, lideranças políticas e outros poderes e instituições, em prol de um objetivo comum, o nosso querido Brasil. Uma das prioridades dessa presidência, senador Armando Monteiro, foi manter o saudável equilíbrio entre as instituições, de forma que o Senado Federal fosse respeitado e ouvido pela Presidência da República, pela Câmara de Deputados, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público. Não foram poucos os momentos com potencial de crise a explodir na relação entre os poderes. Não foram poucas as vezes em que se fez necessário exercitar em sua plenitude a capacidade de diálogo, a paciência e o entendimento republicano. Felizmente, chegamos ao final do difícil ano de 2017, com as prerrogativas constitucionais desta Casa respeitadas e asseguradas. O que foi feito não para garantir privilégio para seus membros, e sim para garantir a autonomia e a capacidade desta Casa em tomar as decisões mais adequadas ao interesse público nacional. Conforme havíamos nos comprometido por ocasião da nossa candidatura, privilegiamos os trabalhos das comissões permanentes do Senado Federal. Não criamos nenhuma comissão extraordinária. Nenhuma comissão extraordinária. E todas as matérias receberam parecer de pelo menos uma comissão permanente dessa Casa. Ressalvado, obviamente, os casos de amplo consenso e assinatura dos próprios líderes. Promovemos uma maior participação dos parlamentares em relatorias de projetos e conseguimos chegar ao fim do ano com alta produtividade legislativa e uma agenda positiva, focada na retomada do desenvolvimento do País. Nesse sentido, nesse sentido, ficou comprovado que o Congresso Nacional ficou comprovado que tem condições, condições absolutas de contribuir mais do que no processo de crescimento da economia brasileira em todos os seus aspectos. Acredito que cada um de nós poderá chegar, cada um de nós poderá chegar no seu Estado e no seu município com o orgulho de dizer, de prestar conta das inúmeras matérias aprovadas, de forma a colaborar com as finanças públicas dos governos estaduais, das prefeituras, que ainda enfrentam uma das maiores crises orçamentárias da história. Senhores e senhores senadores, não me preocupam os números de produção legislativa, e sim a qualidade do que fazemos aqui nessa Casa. No entanto, é cabível, no meu entendimento, o breve registro de que o número de matérias apreciadas no plenário em 2017 foi o maior de toda a década que nós vivemos. Até ontem, tínhamos votado no plenário 261 proposições entre propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, projetos de lei de resolução do Senado, sem contar aquelas aprovadas em caráter terminativo nas comissões. Merece destaque, merece destaque a aprovação no Senado, a reforma trabalhista e a reforma política, que foram democráticas e amplamente discutidas em comissões e na Casa e em sessões temáticas. A aprovação da reforma trabalhista abriu a possibilidade de criarmos mais empregos tão necessários à população e modernização das relações do trabalho. Exigimos do Poder Executivo aquela medida provisória que foi aqui nesse plenário negociada e foi cumprido pelo Presidente da República e que em breve será submetido a esse plenário. Foram aprovados ainda uma série de projetos e medidas para que a economia brasileira, que permitiram a retomada do crescimento com a queda de juros e da inflação aos patamares atuais, algo que seria impossível sem a participação desse plenário e desse Senado Federal. Nosso trabalho aqui ajudou a melhorar a produtividade, a gerar emprego e a gerar renda tão necessárias à população brasileira. Priorizamos também, já nesta pauta de hoje, e veja a movimentação do senador Armando para aprovarmos essa importante matéria, porque nessa pauta de hoje há uma coleção de projetos encaminhados pela CAE, instituindo importantes reformas microeconômicas de competência dessa Casa. Priorizamos também, entre outras matérias, durante o ano e nesta linha. Aprovamos a medida provisória que permitiu a continuidade dos sacos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, sem a carência de três anos exigida pela legislação anterior. A criação do Programa Cartão Reforma, crédito para a família, reformar e construir parte das suas casas, do documento único de identificação nacional e mais agilidade no processo de adoção de crianças foram outras medidas de atenção ao cidadão. É ao dizer aos senhores que colaboramos com a segurança pública e aprovamos aqui a criação das Polícias Penitenciárias Federais, Estaduais e Distrital, e a garantia da segurança pública como área que não pode e não deve ter os repasses dos seus recursos suspensos. Por isso, com a participação da senadora Simone Tebet, criamos também uma agenda que é da área de V. Exª, tão bem relatada por V. Exª, na área de segurança pública. Outra medida para reforçar a segurança pública foi, como disse, a aprovação da transferência de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional para atender as unidades prisionais estaduais. Ainda para colaborar com os estados e municípios, aprovamos uma série de matérias relacionadas às finanças públicas dos governos estaduais, das prefeituras, que, como disse, enfrentam uma das maiores crises orçamentárias da história. Empenhado nisso, este Senado aprovou em caráter de urgência o projeto que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A matéria foi aprovada por esta Casa e sancionada sem vetos presidenciais. Na mesma linha, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, na mesma linha foram aprovados e sancionados outros dois projetos. Um que trata da renegociação da dívida dos estados brasileiros e outro que regulamenta as garantias da União e as operações de créditos contratados por Estado, Distrito Federal e Municípios. O Senado Federal também aprovou a criação do Simples Municipal, que prevê prestação de contas simplificada para pequenas cidades. A medida beneficiará a 60% das prefeituras e dos municípios com até 15 mil habitantes. Assunto muito caro a todos nesta Casa. Não deixamos de olhar para a educação e aprovamos novas regras de distribuição do Fundo de Financiamento Estudantil, que prevê, a partir de 2018, que as faculdades interessadas no programa do programa participe de um fundo de garantia para pagamento de liquidação da dívida dos alunos. Outra mudança é que o FIES será dividido em três faixas, de acordo com a renda dos estudantes interessados, e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e os fundos constitucionais serão chamados a financiar o programa. Na área da saúde, foi aprovado o projeto que reformula as atribuições dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. O Senado também aprovou o projeto que transforma impostos sobre o tabaco e remédios em fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde. Para a área ambiental, importante contribuição foi a aprovação da matéria que prevê a destinação dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento, como o Fundo do Nordeste FNE, Fundo do Centro-Oeste FCO e o Fundo do Norte FNO e projeto de revitalização das bacias hidrográficas. Em 2017, o Senado também empenhou-se na aprovação de matérias em benefício à saúde das mulheres. Foram aqui aprovados projetos voltados para a prevenção e o tratamento de câncer. Um deles obriga a realização de cirurgia plástica reparadora pelo Sistema Único de Saúde. E o outro garante o direito de transporte às mulheres que tenham dificuldade de locomoção para realizar os exames preventivos e de rastreamento de câncer do útero de mama. Foi aprovado também o projeto que ampliou o acesso à mamografia do SUS. O projeto sustou o dispositivo de uma portaria. O projeto sustou o dispositivo de uma portaria que restringia o acesso ao exame de mulheres com idade entre 40 e 49 anos. Finalmente, o Senado aprovou proposta que torna mais ágil o processo de adoção de crianças e dar prioridades aos grupos de irmãos ou menores com deficiência, doença crônica ou com necessidade específica de saúde. A preferência foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Senhoras e senhores senadores, em nosso primeiro ano de presidência do Congresso Nacional, priorizamos a apreciação de matérias que atenderam ao interesse da maioria da população brasileira. Os projetos de leis orçamentárias, apreciados em sessões do Congresso Nacional, que priorizamos, têm o interesse da maioria da população. Todos eles, os projetos de leis orçamentárias apreciados nas sessões conjuntas, totalizaram mais de 24,5 bilhões em créditos. Realizamos 12 sessões do Congresso Nacional para apreciação de vetos e matérias orçamentárias e 14 sessões solenes, sendo quatro delas para promulgação de emendas constitucionais. Uma importante marca foi apreciação da Lei da Diretriz Orçamentária, a LDO, dentro do prazo determinado pela Constituição Federal. Foi a segunda vez nos últimos 15 anos que votamos a matéria até o dia 17 de julho. E, repetindo o que fizemos em julho, votamos ontem, até tarde da noite, o orçamento de 2018, uma semana antes do prazo constitucional, para o que foi essencial, a colaboração do senador Dário Berger, presidente da CMO e senador nessa Casa, pelo Estado de Santa Catarina. Foram apreciados 40 vetos presidenciais, totalizando 948 dispositivos vetados. Desses, 928 foram mantidos e 20 foram rejeitados. Estamos terminando o ano legislativo sem nenhum veto presidencial pendente, nenhum veto presidencial pendente de apreciação, que a média no final do ano era em torno de 300 a 400 vetos pendentes do Congresso Nacional. Garantimos ainda, a derrubada do veto que possibilitou a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza do ISS no local da prestação de serviço e não mais no município do estabelecimento que presta serviço igualmente foi rejeitado. E, ainda, o veto que criava obstáculos ao financiamento das santas casas que prestam importante serviço à sociedade. Não posso deixar de salientar medidas que adotamos na área administrativa, onde o Senado conseguiu notáveis ganhos de eficiência, realizando investimentos que sua infraestrutura de tecnologia e comunicação predial. Na qualidade de relator da PEC do teto de gasto, tive a honra de ser, quando ainda exerciam o cargo de líder do meu partido, tivemos uma especial preocupação em não permitir, em não permitir, senador Moca, que o Senado estourasse o seu orçamento. Mas fomos também além. Apesar de mantermos todos os serviços, todos os serviços e realizar diversos investimentos aqui nessa casa, senadora Lúcia Vânia, fizemos a aquisição de sistema de som e outras coisas que foram necessárias no Senado Federal. Ao final deste ano, eu queria a atenção do senador Anastasia, do senador Armando Monteiro, para o que vou informar ao plenário. Apesar de termos feito, senador Lineberg, todos os investimentos necessários a manutenção dessa casa. Não estouramos o teto e estamos hoje anunciando aqui nessa mesa que iremos devolver aos cofres públicos a soma de R$ 203 milhões economizado por essa Presidência e por a sua gestão. Parabéns, presidente. Recursos economizados para permitir o investimento em educação, em segurança pública, maiores prioridades para a nossa população, assim como a educação. Alerto, desde logo, aos ministros do Planejamento e o ministro da Fazenda que viabilizem o aproveitamento desses recursos que economizamos e que o Senado devolve no dia de hoje, a fim de que não sirvam para superávit fiscal e sim para aporte desses recursos que estamos devolvendo. Eles sejam feitos nas áreas indispensáveis à cidadania brasileira, como segurança pública, como saúde e como educação. É necessário, por outro lado. E, nesse sentido, peço atenção dos assessores que compõem essa Casa e dos senadores e senadoras que estão nos ouvindo nesse momento. É necessário que, neste, peço atenção mais uma vez, tocar aqui e dizer. Peço a ascensão de todos para fazer aqui, humildemente, senador Moca, o reconhecimento de que há eventuais falhas dessa Presidência na condução dos trabalhos, as dificuldades em garantir eficiência ao funcionamento de um órgão colegiado, onde a voz de todos os outros 80 senadores participando desse plenário deve ser igualmente ouvida. Ao mesmo tempo, fazer com que isso seja equilibrado com o necessário bom andamento da pauta e das deliberações que fizemos este ano. Por vezes, pode dar falsa impressão de que essa Presidência esteja querendo cessear a legítima participação de todos os senadores e as senadoras, muitas vezes, muitas vezes sendo incompreendido, para que, humildemente, os senhores e as senhoras, senadoras e senadores, possam entender o quão é difícil dirigir iguais. Portanto, nunca foi nossa intenção. E, nesse sentido, mais uma vez eu reitero, senador Hélio José, mais uma vez eu reitero e peço sinceras desculpas aos meus colegas de trabalho. Para finalizar, finalizar essa breve prestação de contas, senhoras e senhores senadores, mas também a opinião pública brasileira, senador Medeiros, reitero enfaticamente meu compromisso de, em 2018, um ano com as características próprias que todos conhecemos em função das eleições, meu compromisso de diálogo, de participação nos resultados. Evidentemente, não terei o mínimo de condições de fazer com que isso se concretize novamente sem a participação efetiva, sem a crítica construtiva e sem a colaboração efetiva do plenário dessa Casa. Quero registrar também aqui o meu agradecimento aos servidores dessa Casa, que nos ajudam no trabalho do dia a dia, desde o mais humilde servidor aos mais altos diretores desta Casa, desde os servidores que cuidam da manutenção, da limpeza, da copa e até a diretora-geral, o secretário-geral da mesa, todos aqueles que compõem o quadro de técnicos dessa Casa, do mais humilde ao mais importante, os meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Porém, muito especificamente e de todo o meu coração, eu agradeço às senhoras e aos senhores senadores por este ano de trabalho efetivo que juntos oferecemos ao Brasil, oferecemos ao Brasil, sem o apoio e a participação de todos vocês, legítimos detentores de mandatos populares, seja do partido que tenha apenas um senador, seja do partido que compõe a maioria dessa Casa, eu quero deixar aqui não dizer a vocês que sem a ajuda e a colaboração de vocês nós não teríamos chegado até aqui. Esta Casa não conseguirá ajudar o Brasil a andar dos trilhos de desenvolvimento sem a participação de todos os senadores e de todas as senadoras. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, a todos, aos que colaboraram, aos que criticaram, aos que não deram atenção à mesa, aos que acharam que a mesa, em determinado momento, não agiu corretamente, eu quero, finalizando, pedir desculpas. Desculpas, porque muitas vezes é necessário se usar aqui o discernimento, às vezes, contrariando a minha própria índole de alguém conciliador para que a gente possa, senador Cidinho, dirigir os trabalhos dessa Casa não é coisa fácil. Portanto, não é tarefa fácil. Portanto, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao povo do meu querido Ceará que me colocou aqui, aos senhores e as senhoras que me colocaram aqui nessa cadeira, aqui nessa cadeira. Ao senador Medeiros, que disputou comigo a eleição para presidente dessa Casa, que, com a sua colaboração, fez com que eu fizesse compromisso e agora estivesse me sentindo na obrigação de prestar conta daqueles compromissos assumidos quando candidato a presidente, a presidir a Casa que não pertence a nós, mas que pertence ao povo brasileiro. Que Deus, que Deus proteja todos nós, ilumine a cabeça de cada um, de vocês e a minha, para que a gente possa continuar dando a nossa contribuição ao Brasil, que tanto anseia para melhoria da qualidade de vida, geração de emprego e renda, trabalho, decência, transparência. E eu quero dizer, mais uma vez, que os ministros da área econômica não utilizam esses recursos que foram economizados silenciosamente, administrativamente, para que a gente possa contribuir, não apenas com o nosso trabalho, mas também ao invés de pedir suplemento, suplementação de crédito, nós estamos, no dia de hoje, além de cumprirmos o teto, abaixamos o teto dessa Casa e estamos devolvendo para a área de saúde, de educação e de segurança pública, mais de 200 milhões de reais. E que Deus ilumine a todos nós nessa caminhada. Muito obrigado a todos.